Fala fera, tudo bem com você? Eu sou Diogo Oliveira e esse é o canal Falando em Finanças e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como você pode realizar uma operação bem rápida, bem tranquila para garantir o teu Profit Chart Pro gratuitamente, principalmente na nossa parceria com a Alta Investimentos e o BTG Pactual. Pessoal, você que faz parte da nossa comunidade e deseja operar através do Profit Chart, se você gosta e quer participar das operações também no mercado de opções, sim, é possível operar no mercado de opções através do Profit Chart, especialmente para fazer as suas análises, os ativos objetos, são as ações, eu quero te convidar a vir comigo e aprender como garantir o seu Profit Chart grátis agora mesmo. Já vai deixando o seu like, já compartilha esse vídeo com a galera e vem junto comigo para mais uma aula rapidinha, pessoal. Grande abraço, vem comigo! Bom, galera, para quem não conhece, esse é o Profit Chart Pro, tá? Eu vou colocar aqui na tela para que você possa acompanhar junto comigo essas operações e como você pode treinar para realizar ela, tá? Você tem que contratar essa plataforma caso você deseje fazer as suas análises gráficas aqui, analisar os ativos, entender qual é o movimento do mercado naquele momento, até mesmo fazer as entradas no mercado de opções. Lembrando que o Profit Chart também possui um módulo de opções e ele faz com que a gente também coloque ali as estratégias, depois eu posso fazer um vídeo explicando aí com mais detalhes em relação ao módulo de opções, como que você pode também colocar as estratégias por aqui, inclusive fazer as ordens, o roteamento das ordens, como você pode ver aqui, ó. Nós estamos aqui logado com a corretora, né? Com a BTG, ó. Tanto o módulo Day Trade, o módulo normal, que é o Swing Trade, e temos um que é o mais legal, que é o simulador. Galera, eu faço uso, sim, do Profit para análise de ações. É bem interessante, por exemplo, aqui, ó, tem um grupo da minha mentoria aqui, ó, direto com os meus mentorados, para a gente trocar ideias por aqui. Então, tem um acesso muito legal para quem opera pelo Profit. Eu já vou compartilhando aqui estudos, vou passando aí algumas estratégias para eles fazerem, tá? E a gente tem aqui a possibilidade, principalmente, de fazer testes, tá? De observar o mercado e fazer testes. O que que eu tenho, galera? Primeiro, eu quero explicar para vocês o que que é essa parceria com a Altem e por que que esse Profit fica grátis, tá? Vou pegar aqui o gráfico da Petro como base para a gente colocar um textinho aqui, só para você acompanhar o raciocínio comigo. Altem Investimentos, o que que é a Altem? É um escritório de agente autônomo de investimento, tá certo? E eles são ligados à BTG Pactual. A gente, antes, era assessorado por eles na Orama, mas eles romperam o contrato com a Orama lá e estão agora com o BTG. E na Orama, a gente tinha boas condições e continua tendo, porque agora a nossa assessoria na Orama mudou para a Gold Traders e depois, se você quiser uma ajuda com relação a isso, a manter a assessoria ou se não está satisfeito com a sua assessoria de investimento, você me procura, me manda um DM, me manda aí um privado que a gente troca uma ideia, uma mensagem, um direct, né? Para a gente trocar uma ideia, tá bom? Olha aqui, o que que eu tenho, pessoal, nesse momento de condições de mercado que é bem interessante para a nossa comunidade aqui, para a galera que chega e está junto com a gente. Não é exclusivo para mentorados, tá? Essas oportunidades aqui, essas condições de mercado, é para quem quiser aproveitar, tá? Quem quiser ter uma conta no BTG, ser bem assessorado pela Altem Investimentos, eu recomendo bastante que vocês venham para cá e testem essa plataforma, que testem a assessoria, tenho certeza que vocês não vão se arrepender, é uma assessoria de excelência, galera. Quais são as nossas condições, galera? Nós temos aqui, ó, corretagem grátis, totalmente grátis, para ações, FIs, tá bom? Que são os fundos humilhares e opções, tá bom, galera? E opções via Home Broker, tá ok? Então, pelo Home Broker da Orama, se você abrir lá a plataforma da Orama pelo próprio site, não tem custo nenhum para você operar ações, nem fundos imobiliários e nem opções, tá bom? O que que nós temos também, galera? Taxa de exercício, tá bom? Isso é muito importante, galera. A taxa de exercício nas opções R$1, tá bom? Isso é extremamente importante porque você vai pegar outras corretoras, eu vou nem falar mal de, não vou falar nome, para não dizer que eu estou falando mal de outras corretoras, porque eu tenho conta em diversas corretoras e eu acho que cada uma tem a sua vantagem, suas desvantagens, mas o que acontece, pessoal? Nós temos aí corretoras que cobram R$100,00 de taxa fixa de corretagem ou 0,5% do volume total negociado. Isso pode causar aí um custo absurdo, astronômico para você e afetar totalmente o teu resultado, tá? Então, quanto menor for a taxa de exercício, principalmente para quem faz as vendas de opções, que eventualmente pode ser exercido, tanto na venda da put quanto na venda da call, precisa ter uma taxa operacional que seja realmente baixa, tá? Isso não vai atrapalhar suas operações, em especial a galera que opera pequeno, que está começando, os iniciantes, precisam de custos mais baixos possíveis, se possível até free, grátis. E aí, pelo ProfitChart, essa plataforma custa R$180,00, tá galera? ProfitChart Pro custa R$180,00, ela tem um módulo de opções que eu mostro para vocês em outro vídeo, tá? Não vou me estender agora para que a gente não deixe esse vídeo longo. Mas ela tem um módulo de opções, mas ela, com essa parceria aqui, ela fica totalmente grátis operando um mini contrato ao mês, tá bom? Então, eu vou botar aqui, só para você saber, o mini contrato ao mês, você consegue a gratuidade dessa operação. O que é um mini contrato? Os contratos de índice e de dólar, tá galera? Mini contrato de índice e dólar são contratos futuros negociados no mercado financeiro, tem um volume absurdo de grana negociada nesses contratos, todos os dias, o mercado abre antes do mercado de a vista abrir, o mercado de ações, às 9 horas da manhã, e ele fecha depois também, lá próximo de 6 horas da tarde, tá bom? E o que nós temos de vantagem operando pelo Profit? Temos uma ferramenta muito robusta para análise gráfica, para observação do andamento do mercado, e nós temos aqui condições especiais também, ó, corretagem, ok? Vamos botar corretagem, que também fica interessante, corretagem de R$1,00 para ações, ok? E temos 90% de desconto na tabela Bovespa para as opções, tá bom? Isso tudo, galera, nos dá uma grande vantagem perante ao mercado, porque poucas corretoras, principalmente do porte da BTG, oferecem esse tipo de condições, e a gente só está conseguindo isso graças à nossa parceria com a Alta Investimentos, tá galera? E essa eu sempre recomendo de olho fechado, porque você tem uma vasta equipe lá, muito competente para assessorar vocês. Vamos fazer assim, quem está começando, nunca operou, tem de fim, obrigatoriamente, aqui, ó, replay de mercado, galera. Você vai escolher o ativo que você vai simular o replay, e ele é realmente o replay, tá galera? Ele vai não só simular, ele vai mostrar o desempenho daquele ativo em datas anteriores. Você pode escolher qualquer data que você quiser, abrir no calendário, eu vou colocar a data de ontem, 30 de maio, tá? Hoje é de 31 de maio, vou colocar 30 de maio, vou pegar o índice, por exemplo, já requisitei aqui, ele vai carregar a barrinha, e já já, ele vai, assim que ele carregar aqui, ele vai abrir para a gente uma aba nova, com esse índice que está sendo trabalhado para a gente aqui, que vai ser simulado, vai trazer o replay das negociações, realmente, desse mini índice, e nós vamos poder operar esse replay a partir das nossas opções aqui, dentro da nossa plataforma, tá? Então, ok, ó, já clicado aqui, a gente vai requisitar esse ativo, e vamos já já botar aqui para a operação dentro do nosso Profit Chart Pro. E aí eu vou mostrar na prática aqui, como que você pode realizar uma operação no mercado financeiro, através do mini índice, ó, o contrato atual do mini índice é o INM 2022, tá? Esse é o contrato atual do mini índice. Está dizendo que não está disponível? Vamos pegar aqui do dia 27, então. Ah lá, no dia 27 foi, tá? Por algum motivo ele não estava disponível agora, vou deixar aqui abaixo, e vou colocar aqui, ó, olha só, veja aqui. Ele já está aqui, esse está no gráfico diário, vou colocar no gráfico de 1 minuto, Vou avançar um pouco a hora aqui, galera, vou botar lá para 10 horas da manhã, tá bom? 10 e 12, que é o horário mais ou menos que eu recomendo que você faça as suas operações, tá? E aqui você pode simular justamente essa evolução do horário, do tempo, tá? Então, começando às 9 da manhã, às vezes o ativo não abre exatamente às 9 da manhã, e aí é bom que a gente já tenha um movimento, porque o volume financeiro é muito grande, a volatilidade é enorme, você pode perder muito dinheiro se você operar nos primeiros minutos. O ideal é você operar ali por volta de 10, 10 e meia, quando o mercado já está um pouco mais tranquilo, veja que aqui ele já está, ó, com vários candles negociados anteriormente, tá vendo? Então você tem aí a possibilidade de fazer uma operação muito mais tranquila, tá? Tem gente que opera nos 15 minutos, tem gente que opera nos 5 minutos, você define aqui qual é o time frame que você quer operar. Geralmente eu faço essas minhas operações no gráfico de 1 minuto, tá, galera? Então, ó, vou pegar bem rapidinho para vocês entenderem aqui em termos de operação. Ó, esse indicador aqui está aqui em ferramentas, livro de ofertas, eu vou e coloco aqui o livro de ofertas, vou colocar aqui, ó, o INN 2022 que está sendo operado nesse momento, veja aqui, ele vai tanto replicar realmente o índice, né, esse contrato, que ele vai trabalhar o livro de ofertas também, todos os indicadores eles vão trabalhando como se o mercado estivesse aberto, tá? Eu vou pegar aqui esse indicador que é o volume at price, tá? O volume at price, e nós vamos abrir aqui também, tá bom? E aí ele vai fazendo aqui, ó, um registro de preços desse ativo ao longo do tempo, né, dentro daquele movimento negociado, e ele serve bastante para a gente identificar topos e fundos, resistências e suportes, ó. Os preços estão mais, tem mais negócios naturalmente, eles são preços onde tem uma briga maior entre compradores e vendedores, naturalmente a gente tem ali um, se tiver aqui para cima, é uma resistência, se tiver para baixo, é um suporte, a gente pode observar isso também no gráfico, olha só, 112,360 está aparecendo para nós aqui como uma resistência, tá? E vamos ver onde está esse 112,360 no gráfico. Galera, vamos pegar aqui, ó, ó, tá vendo? Olha, agora está expandindo aqui, ó, 360, está mais ou menos aqui, ó, vamos pegar aqui a linha de resistência, ah não, essa aqui, ó, essa linha aqui, e vamos trazer aqui, ó, 360, vai estar aqui, ó, mais ou menos aqui justamente, ó, teve um toque, ó, vários negócios aqui, ó, várias vezes tocou aqui, várias vezes tocou aqui, então essa região de preço aqui é uma região bem significativa para esse ativo nesse momento, tá? MACD mostra a tendência de reversão, né, tanto para cima quanto para baixo, nesse momento está virando para baixo aqui o MACD, né, e a linha azul, a média móvel azul aqui está cruzando a de baixo, então o ativo deve continuar trabalhando nessa faixa inferior. Notoriamente, pessoal, nós temos aqui um suporte nessa região de mínima, é a mínima do dia, 112,271, ó, próximo disso, ó, 111,960 foi o preço negociado, a mínima do dia está aqui embaixo, ó, 111,960, mais ou menos aqui, ó, que é a mínima do dia, tá? Veja lá. Então você consegue traçar mais ou menos aí, ó, pontos interessantes em que o ativo pode descer, pode subir, suportes e resistência, como a gente sempre observa nas nossas operações, mas eu vou falar o seguinte, ó, banda de bowling também está começando a estreitar depois de um forte alargamento, perdão, nós temos aí um movimento no ativo para baixo, tá? O que eu faria aqui, galera? Vamos seguir o bonde, galera, vamos seguir o bonde, apesar dos outros indicadores de força relativa, tanto os cotocás por lento, quanto o IFR estarem apontando que esse ativo está na região baixa aqui, podendo fazer um movimento de alta, a tendência maior é de baixa, sem dúvida nenhuma. Então a gente espera o momento ideal para fazer aqui, eventualmente, uma venda, galera, tá? Então a gente espera que ele volte, ó, vai treinando de novo aqui, ó, tá vendo que foi uma região de resistência importante? Se você segurar o shift do teu teclado e você for passando aqui, ó, a mouse sem apertar em nada na tela, você vai ver que vai liberar uma ordem de compra ali, tá? E se você clicar, por exemplo, aqui, ó, vou deixar a compra aqui no 12, 295, ele vai ficar aqui uma ordem limitada, quando ele abater aqui, vai executar uma compra de contrato, você pode escolher dois contratos, três contratos. Lembrando que no mínimo, você precisa até 100 reais para negociar um contrato, tá? Essa é a margem de garantia mínima necessária, tá? Temos aqui também, galera, a possibilidade de fazer por aqui, ó, se você pode trocar aqui, botar 112 e 300, por exemplo, tá? E colocar aqui, ó, compra limite, ele vai colocar a ordem do mesmo jeito. Eu prefiro fazer naturalmente pelo gráfico, fica um pouco mais fácil, tá? Então nós temos aqui, galera, também, pessoal, o resultado do dia sendo negociado aqui, né, que vai aparecer já, já, que a gente vai operar aqui, tá? E temos aqui, ó, as regiões de preço estão sendo brigadas, né? Temos aqui volume, dá para ver por gráfico, não vou entrar muito no mérito da análise, só quero mostrar para vocês como fazer uma operação, ó. Já está invertendo aqui o processo, isso é muito rápido nos nossos ativos, principalmente no dólar e no índice, né? A volatilidade é muito grande, veja que estava aqui embaixo, olha o quanto já subiu. Lembrando que um contrato apenas, galera, ele vai andar aqui R$1 a cada ponto que o índice subir. Então vamos testar aqui uma possibilidade para cima, tá? Já que ele está querendo subir aqui, já está invertido praticamente esse potencial para cá. E a gente pode apresentar aqui, ó, não, vamos vender mesmo, vamos vender, vamos vender! Vamos colocar uma venda aqui, galera, vou botar uma venda aqui no R$460,00, ó. Vou pegar aqui, ó, pegou a venda, ó. Se vendeu, você pode subir o stop, tem maneiras depois de programar esse stop, tá, pessoal? Ó, vamos botar um stop de R$15,00, uma perda máxima, e vou puxar aqui também, ó, um ganho máximo de R$20,00, tá? Então, ó, se ele voltar essa região aqui do R$360,00, que a gente já tinha identificado como uma região de forte negociação, ó, essa região aqui, a gente ganha R$20,00. Se ele subir aqui até essa região do R$540,00, a gente pode até definir um stop melhorzinho aqui, ó, R$540,00, não tem muito stop para lá, não, ó. Já está tudo com pouca negociação, ó, ó, voltou para baixo, R$20,00, executou corretamente, ó. Temos aqui já a ordem executada, resultado do dia R$20,00, deixa eu fechar isso aqui, né, fechei, beleza? R$20,00 resultado do dia, muito rapidinho, você vê? Menos de um minuto, pode zerar aqui, ou pode zerar aqui, cancelamento. Se você vier aqui em negociação, abrir relatório de performance, você vai ver aqui, galera, olha só, que você tem, vamos ver, vamos esperar abrir, aqui, ó, vamos lá, vamos abrir, relatório de performance, chama-se um contrato negociado, e veja aqui, quando você faz essa operação, você abriu um contrato para iniciar a operação, e um contrato naturalmente para fechar. Então aqui nós fizemos uma operação vencedora, né, ganhamos R$20,00 nessa operação, e fizemos aí apenas uma operação e já pagou a tua correta, você ganhou R$20,00 e já pagou a plataforma para esse mês. É o tipo de coisa que eu faço, eu queria mostrar para vocês como funciona mais ou menos esse ambiente. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você comente aqui e peça para eu gravar com mais detalhes um pouco esse racional por trás dessa decisão e de como a gente faz as operações. Mas eu quero mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças, é relativamente tranquilo, não é difícil, o importante é a gente observar os momentos e principalmente, galera, cuidar com o stop. Aí eu vou mostrar para vocês, ó, por exemplo, eu tenho boleta já programada aqui, ó, de scalp, por exemplo, ó, que já tem o stop e a venda limitada junto. Então eu já sei quanto eu vou perder e quanto eu vou ganhar dentro dessa operação, tá? Se eu, eu utilizo ela mais para o dólar, porque aí faz mais sentido, mas depois eu explico para vocês. Se gostou então desse vídeo, marca aqui, comenta e indica para a galera aí, compartilha, dá o seu like, se inscreve no canal e estamos juntos, galera. Até a próxima, um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho